Com a batalha final de My Hero Academia se intensificando, vários heróis foram vítimas dos vilões, e um desses foi o Bakugou. Então, você quer saber como o Bakugou morreu e qual a sua situação agora? Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te contar agora. Depois de descobrirem que o traidor da Wei era o Aoyama que estava entregando informações para os vilões por sua família estar sendo ameaçada, os heróis planejaram usar ele como isca para fazer uma emboscada para o All For One. Então, fingindo estar do lado dos vilões, o Aoyama chama o Deku para eles conversarem sozinhos nos arredores dos dormitórios da Wei, onde ele combinou de se encontrar com o All For One. O plano então começa, o All For One é atraído com sucesso até o local, acreditando que o Deku estava sozinho. Mas, assim que ele aparece junto com todos os vilões, vários portais começam a se abrir atrás do Deku e do Aoyama, e os heróis começam a sair dali. O plano era fazer o Monoma que tem o seu poder de copiar individualidades, copiar o poder do Kurogeri que ainda estava preso, e teletransportar todos os heróis para o combate, iniciando assim um campo de batalha entre os heróis contra os vilões. Então, assim que todos os vilões aparecem, eles caem na armadilha. O sistema de defesa chamado Troia é ativado, fazendo com que gigantescas barreiras de metal se levantem do chão e prendam os vilões. Porém, eles são capazes de se libertar em poucos segundos, mas isso deu aos heróis tempo suficiente para a próxima parte do plano. Com o Monoma criando portais que levam para locais totalmente afastados um do outro, os heróis começaram a empurrar todos os vilões para os portões de teletransporte, separando cada um deles. E cada um herói foi lutar contra um vilão separadamente. A Uraraka e a Tsuyu ficaram enfrentando a Toga, o Todoroki foi enfrentar o Dabi, o Endeavor e o Hawks ficaram enfrentando o All for One, E o Deku com o Bakugou e vários outros heróis estavam se preparando para entrar no portal que o Shigaraki foi jogado, e assim enfrentar ele sozinho. Mas, de repente, o Deku é pego de surpresa quando um chicote da Toga o agarra, arrastando ele para outro portal. Com isso, o Bakugou entra sozinho no portal do Shigaraki e é enviado para a fortaleza da Wei, que agora é uma construção gigantesca voadora, onde Tomura Shigaraki também está. Chegando lá, o Bakugou percebe que tem algo errado e que o Deku não está com eles. Agora, dentro da extensa barreira, Bakugou, Tamaki, Negiri, Edgishot, Mirko e Bash Dinesh se preparam para lutar contra o Shigaraki, mesmo apesar do desaparecimento do Deku. O Shigaraki, então, começa a atacar. Colocando a mão no chão, ele tenta espalhar seu decaimento para todo lado. Mas, assim que ele faz isso, a fortaleza desloca o chão e arremessa ele para o alto, fazendo o Shigaraki bater na barreira que cerca a fortaleza e levar um choque. O Bash Dinesh, então, começa a explicar sobre a fortaleza. Ele fala que ela foi construída justamente para o derrotar. E não importa quanto do chão eles precisem arremessar para o alto, ele sempre voltará ao normal. Essa fortaleza continua se repondo porque os sementos e a Momo continuam criando materiais para repor os perdidos, enquanto a Mei e o Power Loader instalam e repõem o material. E a cerca elétrica em volta da fortaleza é carregada com todos os alunos da Wei com individualidades de eletricidade como o Kaminari. Vendo, então, o que estava preso ali dentro, o Shigaraki se prepara para atacar a arena com a sua individualidade de onda de choque, para que ele pudesse destruir a barreira. Mas quando ele tenta usar seu poder, nada acontece. Ele, então, olha para cima e vê o Monoma fora da arena. O Monoma tinha copiado a individualidade do Aizawa e estava apagando os poderes do Shigaraki. Com isso, o plano estava completo. O Shigaraki estava preso dentro da fortaleza e com seus poderes apagados. Agora faltava apenas o Deku chegar. Mas, de repente, mesmo estando com seus poderes apagados, a mão esquerda do Shigaraki começou a se transformar em uma gigante e monstruosa massa de dedos. Essa massa de carne começa a crescer descontroladamente e, batendo em um prédio, ela o destrói completamente. Com isso, todos os heróis ficam surpresos e perguntam como isso está acontecendo, já que o Monoma ainda estava com sua individualidade ativada. O Shigaraki, então, começa a explicar. Ele fala que, assim como o nosso cabelo cresce ou as nossas unhas crescem, quanto mais as individualidades evoluem, mais o corpo precisa se adaptar. Isso faz as pessoas assumirem novas formas. Enquanto ele explica isso, o Aizawa tenta saber onde o Deku está e liga para ele. O Deku, então, fala que entrou no portal errado e precisa que o Monoma crie um outro portal para que ele possa ir até eles. Mas, analisando a situação, o Aizawa acredita que não pode teleportar o Deku, já que o Monoma só pode usar uma individualidade por vez. E se ele desativar o poder que está anulando as individualidades do Shigaraki, isso será um problema. E assim, ela poderia desintegrar tudo o que tocar. O Aizawa, então, manda o Deku correr, porque ele terá que vir por conta própria. Mas, apesar das circunstâncias, o Bakugou e o resto dos heróis estão determinados a lutar e derrotar o Shigaraki, mesmo sem o One for All do Deku. Porém, infelizmente, a batalha contra o Shigaraki permanece em um impasse, enquanto a onda interminável de dedos ainda continua se espalhando pela arena, destruindo tudo no seu caminho. Os heróis que estão lutando contra o Shigaraki estão tendo mais dificuldade em tentar revidar ou evitar os intermináveis ataques de regeneração de dedos. O Besh Dinesh, então, grita para todos para eles se manterem em movimento e não deixar que os dedos os engulam, para continuar correndo e chegar no corpo principal. Então, todos os heróis começam a tentar se aproximar do corpo original do Shigaraki, enquanto o Shigaraki começa a falar com eles. Ele diz que quanto mais a individualidade, o For One que está dentro dele se estabiliza, mais ele se adapta. Que com seu corpo e este poder, tudo estará ao alcance de suas mãos. Ele declara que com seu poder, ele criará um novo mundo. E com o mundo já dividido, tudo o que espera a todos é a destruição. Ele fala que sob seu governo, todos serão iguais. E pergunta aos heróis se a paz mundial não é o que eles tanto querem. Nessa hora, então, Bakugou grita com ele enfesado, dizendo que já cansou de ouvir essas besteiras. Que ele não fecha matraca nunca. Enquanto diz isso, ele prepara seu novo item do curso de suporte. Uma máquina de mísseis de explosão projetada em suas costas. Então, usando o seu suor explosivo que ele acumulou correndo e se esquivando dos dedos mutantes, ele libera tudo de uma vez e uma gigante onda de explosões por toda a arena. E gritando que irá trucidar o seu corpo. Enquanto as explosões ainda continuam, o Bakugou pensa em como Monoma e o Aizawa estão se esforçando para apagar as individualidades do Shigaraki. Em como Kaminar e os outros estão usando seus poderes para eletrizar a fortaleza. E como a Momo e a sua equipe estão se certificando de que ainda tem um piso para eles se apoiarem. Mesmo com toda essa destruição. Ele então começa a pensar no Deku e nas palavras do Shigaraki. Liberando outra onda de explosão que destrói a maioria dos dedos e ele avança em direção ao Shigaraki. Dizimando cada dedo que tenta ir até ele. E chegando perto o suficiente do corpo original, ele usa sua técnica especial criando uma gigante explosão direta no rosto do Shigaraki. Porém, apesar dessa poderosa explosão, o Bakugou por chegar perto demais acabou ficando vulnerável. E com isso, o Shigaraki se recuperando da queimadura, segura o braço do Bakugou o esmagando completamente. Ele também acerta um golpe no seu rosto, deixando o Bakugou gravemente ferido, enquanto começa a falar com ele. O Shigaraki diz que seu ataque foi fantástico e por isso teve que quebrar seu braço. Ele continua falando que agora não tem mais interesse nele. O Bakugou tenta se recuperar, mas ele está gravemente ferido, hesitando em quão grande é a diferença de poder entre eles. Enquanto isso, Shigaraki continua falando. Ele olha para o Bakugou dando um sorriso perturbador e diz que não foram seus pensamentos ou seus sentimentos que ele viu no Bakugou. Mas que a única coisa que chama seu interesse é que ele é o mais próximo do Deku do que qualquer outra pessoa. Então vendo que a situação estava ficando complicada e que o Bakugou estava correndo perigo, o Aizawa desesperado grita para a mandalei pedindo a localização do Deku. Mas ela não consegue, já que as ondas eletromagnéticas da fortaleza estão interferindo nas transmissões. Com isso, o Shigaraki começa a caminhar pelos destroços em direção ao corpo caído do Bakugou no chão. Enquanto o Aizawa grita desesperado, gritando para os heróis ajudarem o Bakugou. O Shigaraki então chega até ele e pisa na sua cabeça no chão. Pronto para acabar com o Bakugou, ele percebe que o Deku deveria estar ali também e espera que ele chegue logo. O Bakugou então tenta resistir e ataca mais uma vez. Mas ele é chutado, seu equipamento de combate é destruído e o Shigaraki o agarra pela garganta. E conforme ele aperta seu pescoço mais e mais forte, ele começa a dizer que foi bom seus poderes terem sido apagados. Já que assim, ele não desintegrará ninguém. E poderá deixar cadáveres para trás para que o Deku possa encontrar quando chegar. Porque ele sabe que será um lindo presente para ele. À medida que ele segura o Bakugou, os seus dedos começam a crescer e consumir todo o seu corpo. O Shigaraki então continua dizendo e provocando o Bakugou. Ele fala para o Bakugou encarar a realidade, que ele queria ser como o All Might. Mas não importa o quanto ele tente, ele sempre será apenas a sombra do Deku. Nesse momento, a Nediri do Big Three aparece. Disparando um ataque de ondas na direção do Shigaraki. Mas ele coloca o Bakugou na frente, forçando a Nediri a alterar a trajetória no último minuto. Aproveitando esta abertura, o Tamaki apunhala o Shigaraki nas costas com seu ferrão de escorpião. Injetando veneno nas suas costas. No entanto, o Shigaraki simplesmente cria uma boca que cospe a toxina fora. Que é seguido por ainda mais bocas crescendo a partir de todos os dedos crescendo do seu corpo. No meio de todo esse caos, o Mirio usa a sua individualidade e consegue pegar o Bakugou do Shigaraki e jogar ele para o Best Janish. Deixando ele em segurança. Enquanto ele e os outros dois do Big Three continuam enfrentando o Shigaraki. O Best Janish então leva o Bakugou para longe da luta. Com a intenção de costurar seu braço, para ele continuar lutando. Mas vendo o rosto do Bakugou de quase derrota, ele fica preocupado e tenta confortá-lo dizendo que ele lutou muito bem. No entanto, o Bakugou começa a analisar os movimentos do Shigaraki em voz alta. Fazendo com que o Best Janish percebesse que mesmo depois de tudo que ele sofreu, ele ainda não caiu. Estando com chamas de determinação e raiva em seus olhos. O Shigaraki então tenta chegar até o Bakugou para acabar com ele. Mas o Big Three continua seu ataque para distraí-lo. E o Best Janish se prepara para proteger o Bakugou. Porém, o Shigaraki é capaz de lidar com o Big Three e se vira para o Bakugou. Nessa hora, apesar de todo o dano causado em seu corpo, o Bakugou se levanta com dificuldade. Ele começa a caminhar até o Shigaraki enquanto o Best Janish grita para ele parar. Mas ele apenas diz para cuidar do pessoal. E olhando para o Shigaraki com metade do seu rosto destruído, ele fala para o Deku. Dizendo que eles precisam vencer. O Bakugou então se explode em direção ao Shigaraki. E é capaz de usar sua velocidade de explosão para desviar de cada um dos ataques do Shigaraki. Ele pensa em como sua individualidade o permite detonar seu suor semelhante à nitroglicerina. E que a sua técnica criou um efeito colateral que ele não conhecia. Já que as gotas de suor que causam a explosão começaram a aparecer em todo o seu corpo. Fazendo ele inteiro se explodir e ficar com o corpo pesado e dolorido. E enquanto está quase perdendo a consciência, ele diz para o Deku se ele ainda consegue o alcançar. Nesse momento, o Shigaraki fica extremamente furioso. Nem mesmo ele sabe de onde vem toda aquela raiva. Mas com toda essa inquietação, ele se prepara para acertar um ataque direto no Bakugou. E assim que o seu golpe está prestes a acertá-lo, o Bakugou aparece em um vazio branco. Na frente do rosto do All Might. Ele então fala que desde que se conheceram, havia tanta coisa acontecendo que ele perdeu a chance de perguntar. Então, pegando o seu cartão do All Might do seu bolso, ele fala que sempre quis um autógrafo seu. Nesse momento, Shigaraki acerta o golpe no meio do peito do Bakugou. Fazendo o seu coração explodir. Apesar de todos os esforços combinados dos heróis para recuperá-lo, já não adiantava mais. Enquanto o Bash Jinnish grita totalmente desesperado, o corpo do Bakugou, já sem vida, cai no chão com um enorme buraco no peito. Com seu cartão do All Might ao lado do seu rosto, manchado com seu sangue. O Bash Jinnish então corre para o seu corpo caído no chão, mas o pior tinha acontecido. O coração do Bakugou estava destruído. Com isso, o Shigaraki orgulhoso começa a se gabar, dizendo que agora ele está morto. E quem quiser ser o próximo, pode vir lutar com ele. Ao falar isso, cheio de raiva, os heróis começam a lutar contra ele. Enquanto o Edgishot corre imediatamente até o corpo do Bakugou. E deixando sua mão tão fina quanto um fio, ele diz que não vai desistir de maneira alguma. Que ainda há tempo para o Bakugou. Que ele vai compensar as partes perdidas e fazer o seu coração voltar a bater. Então ele começa a afinar todo o seu corpo e o transformar em fios. O Bash Jinnish fala com ele, que se ele fizer isso, não poderá mais voltar. Ele então olha para o Jinnish com um grande sorriso no rosto. E fala que por isso, deixa o resto com ele. Após dizer isso, ele ativa sua técnica que ficou anos refinando. Com todo esse treinamento, ele conseguiu se tornar ainda mais fino. Ao ponto do seu fluxo sanguíneo ser interrompido. Parecendo até mesmo uma teia de aranha. Então transformando todo o seu corpo nesses fios ultra finos. Ele entrou no corpo do Bakugou. E começou a costurar e reparar o coração e os seus órgãos perdidos. Sacrificando sua vida e dando seu corpo para salvar o Bakugou. Com isso, o Bakugou sofreu uma reanimação cardiorrespiratória. E voltou a respirar tossindo sangue. Assim, o Bakugou volta à vida tendo seus órgãos costurados pelo corpo do Ed Gishot. E os heróis tentam ao máximo segurar o Shigaraki até que o Deku possa, enfim, chegar. E bom galera, essa foi a forma como o Bakugou morreu. E depois voltou à vida. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, eu apenas peço que você deixe o seu like. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Porque assim, você nunca perde os novos vídeos. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. E até a próxima.